Oi, Manu, tudo bem? Feliz sábado. Oi, crianças, bom sábado. Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Estudaram bastante? Você estudou, Manu? Estudei. Ah, que bom. E essa semana fez um friozinho, né? A gente tá aqui com a blusa, né? E hoje a gente tá muito feliz porque hoje é sábado. Muito bom. E hoje eu quero falar uma coisa pra vocês, crianças, sobre confiança. Confiança, né, Manu? A gente vai falar. Manu, você lembra da história do povo de Israel? Sim. Lembra? O que aconteceu com eles? Eles foram escravos no Egito. Isso, isso mesmo. O faraó era muito mal. E ele fez eles de escravos, né? Depois teve todas aquelas pragas que eles sofreram com tudo aquilo. E Moisés insistiu muito pro faraó libertar o povo, né? Deixar o povo ir. Ele não deixava. Aconteceu um monte de coisa, né? E aí, o que aconteceu? O faraó acabou deixando. Ah, vou deixar esse povo ir, ir embora daqui e pronto. Mas depois ele se arrependeu, não é? E quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, o que aconteceu, Manu? Eles iam atravessar o Mar Vermelho. De repente, eles olharam e quem que tava vendo? O exército, os soldados egípcios. Já pensou? Vocês gostam de ir à praia? Gostam? Você gosta, Manu, de ir à praia? Gosta. É muito bom, né? Ir na praia. Então, já pensou você olhar lá, Manu? Aquele mar enorme. E atrás de você, os soldados. E na frente, o mar. E agora? Como que vai fazer? Então, o que que Moisés fez? Moisés pegou o seu cajado. E o que que aconteceu? Pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, o mar se... Abriu! Abriu! E agora? Você ia conseguir passar lá? Sim. Você ia entrar? Você falasse, vai, Manu, entra nesse mar. Você entrava? Sim. É? Sabe o que aconteceu, Manu? O povo de Deus teve que ter muita confiança em Deus. Chegou o momento de acreditar. Quando você confia em alguém, você acredita naquela pessoa. E você sabe que você pode ficar despreocupado. Então, agora eles tinham que ter confiança e atravessar o mar vermelho. Será que eles iam conseguir? E já pensou os soldados lá atrás, chegando com os cavalos, com as armas. E agora? Mas eles tiveram o o que? Com? Jesus. Isso, com Jesus. E tiveram confiança. Eles confiaram em Deus. E atravessaram o mar vermelho. E quando os soldados chegaram ali no mar, o que aconteceu? O mar fechou. O mar fechou de novo. E eles foram engolidos. Essa é uma história linda. O farol fugiu. Essa é uma história linda da Bíblia que fala sobre confiança, crianças. Então, hoje a gente aprendeu sobre um valor muito importante que é a confiança em Deus. Nós precisamos, a cada dia, estudar nossa Bíblia, nossa lição e ficarmos bem pertinho de Jesus e confiar. Confiar em tudo que Ele faz para nós. Tá bom? Até sábado que vem. Tchau! Acidente na estrada A família de Ethan gosta muito de aventuras. Certa vez, ele, o pai, a mãe viajaram sete dias de trem da Ferrovia Transsiberiana na Rússia. Em outra ocasião, eles alugaram um trailer e viajaram da Austrália durante três semanas. Mas a viagem inesquecível para Ethan foi a que fizeram para o seu país, Trinidade e Tobago. Em uma manhã de domingo, Ethan entrou no carro com seu pai a fim de irem ao mar do Caribe. Antes de ligar a ignição, o pai orou, como sempre fazia antes de uma viagem. Pai Celestial, clamamos sua misericórdia durante essa viagem. Por favor, guarda-nos durante o trajeto. Amém. Então, a família iniciou a viagem até a praia. Era uma agradável manhã de verão. A praia não estava lotada e o Ethan brincou alegremente na água. Entretanto, por volta do meio-dia, o sol ficou muito quente e a praia começou a ficar lotada. Vamos para casa, a mãe sugeriu. A família entrou no carro, o pai sentou-se ao volante, a mãe no banco do passageiro e Ethan sentou atrás do pai. Eles conversavam alegremente enquanto percorriam pela montanha florestal. De repente, BUM! Houve um terrível acidente. O som de vidro quebrado e metal amassado invadiu o ar. O carro parou com um forte sulavanco. O pai virou-se e olhou para o filho. — Ethan, você está bem? O garoto estava calmo, sentado no banco traseiro. Ele não havia sido atingido. — Sim, estou bem. O que aconteceu? Ele perguntou e o pai respondeu. Algo atingiu o carro. A mãe estava gritando e não ouviu a conversa do pai e o Ethan. — Ethan, você está bem? Ela gritava. — Sim, estou bem. Rapidamente, as pessoas cercaram o carro. Alguém quis chamar a ambulância. Outro ofereceu água. Ethan e o pai e a mãe saíram do carro. Felizmente, não estavam feridos. — Não se preocupem em chamar a ambulância — disse o pai. — Estamos bem. Ethan olhou para o carro. O parabrisa quebrou e a parte dianteira do carro estava amassada. Uma árvore tinha caído do penhasco bem em cima da estrada e atingiu o carro. Ela estava no asfalto, bloqueando o trajeto das duas vias. Foi um milagre, Ethan e os pais estarem vivos. Se a árvore demorasse de cair um segundo, poderia ter atingido o teto bem em cima da cabeça do Ethan. — Foi muito bom orarmos pedindo a Deus proteção para a viagem — Ethan disse. No que concordaram os pais. — Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado — o pai disse. Depois daquele dia, a mãe de Ethan sempre relembrava sobre a importância de orar a Deus, pedindo proteção durante a viagem. — Se você se aproxima dele, ele o protegerá — ela dizia. O pai pegou um pedaço da árvore como lembrança da proteção divina nas viagens. Quando Ethan olha o pedaço da árvore, lembra-se de que Deus sempre está com ele e que pode ser grato por sua proteção. Ele gosta de orar antes que a família vá para as suas aventuras. Querido Deus, por favor, esteja conosco enquanto viajamos e, por favor, estenda sua proteção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Ethan e os pais, Leon e Corone, frequentam a igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidade e Tobago. Há três anos, as ofertas missionárias ajudaram a construir uma nova igreja na Universidade. Muito obrigado pelas ofertas que ajudaram a disseminar o Evangelho em todo o mundo. Oi, crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um aí na sua casinha, nesses dias mais frio de outono. Tá bom? Estou muito feliz. A Tia Jaca está muito feliz de você estar aqui mais uma vez para ouvir a historinha do jardim, que ainda está sendo, ó, virtual. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui. Vamos lá para a nossa historinha de hoje? Antes de começar a nossa história, vamos fazer a nossa oração. Posição para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa salinha do jardim. Abençoa-nos, Deus, neste sábado, a cada família, Senhor, que está assistindo essa salinha virtual. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço, que a Tua graça, poder e misericórdia esteja com cada um, Deus. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém! Amém, crianças? Então, agora a gente pode começar. Vamos lá? A salinha de hoje, ela está muito especial. Essa historinha de hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela fala sobre escolhas. Será que todos temos feito boas escolhas? Boas escolhas para comer, boas escolhas para assistir, boas escolhas para falar, para ouvir. Vamos descobrir quem foi que teve que fazer escolha nessa historinha aqui? Então, vamos lá. Passando pelo teste. É o nome da nossa história, a liçãozinha de número 5. Tá? E ela, o versinho para decorar, ele é o seguinte. É, desprezar o mal e escolher o bem. Desprezar o mal e escolher o bem. Tá lá em Isaías 7, 15. E a nossa mensagem é, adoramos a Deus quando escolhemos boas coisas. Nós adoramos a Deus quando escolhemos boas coisas. Isso também é adorar a Deus, através das nossas escolhas. E nessa história, ela fala sobre quatro rapazes que tiveram que fazer uma escolha muito importante. E difícil, num momento um pouco difícil. Ela é a história sobre Daniel e seus três amigos, quando foram levados cativos para a Babilônia, para poderem viver lá no palácio do rei Nabucodonosor. Foi levado muitas pessoas do povo de Deus, cativos para a Babilônia. Quando eles chegaram lá na Babilônia, eles foram separados, Daniel e seus três amigos. E eles foram levados para tomar um banho. Foi assim que começou. Foram levados para tomar um banho. Foi colocado, dado roupas novas para eles. Eles estavam sendo cuidados pelo servo do rei Meuzar. O nome do servo era Meuzar. Meuzar era quem estava cuidando de Daniel e seus três amigos. Deu roupas novas. Levou eles até o quarto deles, onde eles iriam ficar. E lá, eles, quando entraram no quarto, eles já agradeceram a Deus. Já oraram a Deus por terem chegado, por estarem vivos, né? Depois de tudo que o povo tinha passado. Foram levados, então, em seguida, para a refeição. Depois de tudo que eles tinham passado, eles precisavam ir comer. O rei mandou preparar um banquete para todos aqueles que ele tinha separado. E quando Daniel chegou, mas os três amigos, neste banquete, tinha de tudo. De tudo. Só que de tudo que tinha de comida lá, sabe o que que tinha? Eles começaram a observar o que tinha em cima das mesas. Tinha ídolos daquele povo. Tinha imagens. Isso queria dizer que toda aquela comida que estava lá em cima, ela tinha sido ofertada, antes de ser servida, para aquele povo que estava ali para comer. E Deus não se agradava disso. Deus não se agrada disso. Porque eram comidas oferecidas a outros deuses. E Daniel e seus amigos sabiam disso. Sabiam que não podiam comer aquele alimento ali. Sem falar que tinha muita coisa forte, gordurosa. Eles sabiam que também não fazia muito bem para o organismo deles. Porque eles precisavam comer coisas saudáveis. Foi quando eles pararam e pensaram juntos o que que eles iam fazer. Como que eles não iam comer aquela comida ali? Sendo que todo mundo estava tendo o que comer. Ah! Aí eles pensaram. E Daniel criou coragem e foi lá falar com o Meusar, com o servo do rei. E ele falou o seguinte, ó. Presta atenção na conversinha do Daniel com ele, ó. Escuta só. Será que meus amigos e eu podemos comer o tipo de alimento que nosso Deus disse para comermos? Vocês ouviram? Pois é. Ele foi pedir ao servo do rei que eles pudessem comer outro tipo de alimento. Que eles já estavam acostumados a comer e que era o que agradava ao Deus deles. Só que Meusar ficou com medo. Como que ele poderia fazer isso? Era uma ordem do rei que todas aquelas pessoas comessem do que tinha sobrado. Do que tinha saído da mesa do rei. Era a vontade do rei que fosse daquela forma. Se ele não cumprisse a vontade do rei, ele poderia ser morto. Aí Daniel compreendeu o desespero dele, a preocupação. Mas ficou pensando junto com seus amigos. Como que eles iam sair daquela situação? Porque eles não podiam comer. Eles não queriam comer. A escolha que eles fizeram era não comer aquele alimento. Então Daniel pensou e foi conversar novamente com Meusar. E ele chegou até Meusar e fez a ele uma proposta. Vamos ouvir a proposta de Daniel? Presta atenção. Olha a proposta de Daniel. Depois de ter feito essa proposta, Meusar aceitou. Meusar, durante dez dias, permitiu que os meninos ficassem comendo aqueles alimentos separados que eles disseram. Então Meusar aceitou a proposta. E eles foram comendo durante esses dez dias. Quando se passou os dez dias e eles se juntaram na presença de Meusar, pra ele poder avaliar se valeu a pena todo aquele risco que ele correu, né? Meusar percebeu que os meninos haviam feito uma boa escolha. Porque eles estavam mais corados, com a pele, com o cabelo mais bonito do que os outros que estavam comendo outro tipo de comida. Então ele viu que os meninos fizeram uma boa escolha em obedecer a vontade do seu Deus. Que bonito, não é? Então, a partir daquele momento, permitiu a eles que continuassem com a alimentação que eles estavam tendo. Que era de frutas, verduras, grãos e água pura. Era isso que eles comiam lá no meio do povo da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E eles ficaram ali, nessa situação, por mais de três anos. Porque eles tinham que estudar. Eles iam estudar numa escola de sábios. E depois de três anos, eles foram apresentados na presença do rei Nabucodonosor. E quando o rei conversou com aqueles rapazes, percebeu que eles eram mais sábios do que todos os outros que ali estavam estudando também. Porque Daniel e seus amigos, eles oravam sempre ao nosso Deus. Eles pediam sempre a Deus capacitação e cuidado deles ali naquele cativeiro. Porque eles estavam lá comendo, estudando, dormindo. Mas eles ainda eram um povo cativo. Eram um povo que foi tirado da sua terra e estava vivendo numa terra estrangeira. Sem desejar. Mas era assim que eles tinham que viver. E Deus cuidou deles em tudo. Deus cuidou em tudo. Porque Daniel e seus amigos sabiam fazer boas escolhas. Que legal, não é? Assim tem na história de Daniel e seus amigos. E você aí em casa? Você tem feito boas escolhas, criança? Vocês têm feito? Tem feito boas escolhas na hora de pedir o suquinho? De pedir a fruta? De pedir o papazinho? Tem comido comidas que te deixam mais fortes? Sim? Parabéns pra vocês, viu? Deus se agrada muito disso. Deus fica muito feliz. E olha, antes de encerrar essa nossa salinha de hoje, essa nossa historinha de hoje, eu quero apresentar pra vocês uma galerinha que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Ah, eu tenho certeza. E quem não conhece, faça o favor de conhecer todo mundo. Porque agora eu só vou apresentar eles rapidinho. E aí vocês vão pesquisar, pede pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pro tio. Pede pra alguém mostrar eles pra vocês. Pra pôr um vídeo deles, pra eles conversarem com vocês, pra contar pra que que eles servem, qual a importância deles na nossa saúde. Certo? São os oito amiguinhos da saúde. Isso mesmo. Então vocês procurem conhecer esse pessoalzinho, porque eles são, ó, muito legais. Tá bom? Eu vou deixar eles aqui, ó, pra vocês verem todo mundo. Ó, é o sol, o ar puro, a água, a temperança, o exercício físico, a alimentação, o repouso e o mais importante de todos. É a confiança em Deus. Isso, a confiança em Deus. O seu, a sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus, vai te capacitar, vai te dar força pra que você consiga compreender todos os outros sete amiguinhos. Porque Deus vai te mostrar como devem ser feitas as suas boas escolhas. Deus vai te dar força e sabedoria pra isso. Então, usem muito a confiança em Deus. Ó, vamos conhecer essa turminha toda aqui, certo? E se tornar muito próximo deles. Porque é bom pra todo mundo. Pro pequenininho, pro grandão, pra todo mundo. Tá bom? Então, vamos reforçar aqui o nosso versinho pra decorar. E eu desejo que vocês façam boas escolhas aí na casa de vocês, com relação principalmente à alimentação. Pra se tornarem crianças cada vez mais inteligentes, fortes e saudáveis. Combinado? Então, vamos lá. O versinho pra decorar é o... Desprezar o mal e escolher o bem. Tá lá em Isaías 7,15. O gesto é meio complicadinho. O gesto ele faz assim, ó. Desprezar o mal e escolher o bem. Em Isaías 7,15. Um beijão, crianças. Feliz sábado pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Então, Joãozinho, estes são os oito amigos que eu te falei. Pra falar a verdade, eles são oito remédios que podem curar você da sua depressão. Eles não são legais? Oito remédios pra se livrer Somos presentes de Deus pra você Viva a saúde pra quem quiser Viver sorrindo e na vida vencer Venha brincar e se divertir Venha cantar e venha sorrir Os seus amigos seremos nós E nunca mais você vai ficar só Vem 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 com a gente, vem